Agora é chegada a hora de sorrir, de cantar, de prozear e declamar, de pontear a viola e descobrir os muitos Brasis que trazemos guardados no peito. Cada um com o seu jeito, cada um com o seu canto, um canto que cabe milhões e faz a vida em nossos corações brasileiros, aquele que vive da fé e da beleza o ano inteiro. Meus cumpelinhos, estamos começando a nossa prosa arrumada. Estamos aqui com os nossos convidados, o Joel Carvalho, que é ator, comediante, nosso querido Eduardo Vidal, da Gerência de Saúde Empresarial da FIENG, e o violeiro, cantador, bastante atuante, gestor cultural, nosso querido Joacir, que já começa essa prosa aqui cantando a moda para nós. Eu quero sol, quero a chuva, quero o maio, quero o vento, quero um pouco no cumbuco do balai, da mandioca, quero a massa e o beijo do mundé, eu quero o bicho, quero a faca e o tatu. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero um tanto, quero um pouco no cumbuco do balai. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero o tampo do cumbuco do balai. Sereno, eu caio, caio no tampo do cumbuco do balai. Sereno, eu caio, caio no tampo do cumbuco do balai. Música Mola boa. Joacir, ainda está gravada em algum dos seus CDs? Tá, eu gravei essa música no CD No Dizer do Sertão, que foi lançado há uns três meses atrás, né, recentemente, né? No Dizer do Sertão. No Dizer do Sertão, o nome é ótimo. E gravei também, antes eu tinha gravado no CD do Viva Viola, no segundo CD do Viva Viola, e aí eu tive a felicidade de gravar com arranjos, com violão de sete cordas e tal, então, é a segunda gravação já. Esse disco está sendo lançado agora, né? É, ele foi lançado, tem um, em maio, né, maio, foi lançado aqui em Belo Horizonte, né? Todas as composições suas, que legal, bem autoral mesmo. Tem parcerias aí, né, tem... É, João Evangelista. É, tem Luiz Salgado, Wilson Dias. Dima Soares, o Paulinho Bartoni. E está cheio de convidados aí, viu? É o Wilson Dias, né? Cheio de convidados também aí participando. Coisa boa. Rubindo Vale, está cantando aí comigo. Mas tem várias canções aqui suas e tal. Muito bom. E você tem dois, são esses CDs gravados. O primeiro foi Andejo. 2008, né? 2008. Tem participações também bacanas aqui, ou assim? Tem uma participação muito especial aí do Décio Marques, que na época gravou comigo esse CD, né? E esse CD é dedicado também a ele, né? Ao Décio e a Dorothy, que foi referência para mim, né? Na minha formação musical e na minha formação de artista e de ser humano também, né? E como é que foi o seu encontro com a viola? Como é que começou esse namoro? Foi a paixão à primeira vista? Como é que foi isso? Na verdade, eu retomei a viola, assim... Na infância, eu ouvia a viola por conta dos foliões que passavam na minha casa, né? E ainda se tinha, nessa época, no Vale de Kichunha, tinha muito ainda a viola, né? Se tocava muito a viola. Depois, os acordeões chegaram e as folias passaram a usar muito o acordeão no lugar da viola. Mas ainda me lembro, ainda, é memória de infância, né? A viola chegando e os foliões se apresentando em casa. E na maioria das vezes a gente era muito pequeno, tinha que ficar escondido, né? E aí, em Belo Horizonte, muito tempo depois, aí eu fui estudar violão, fui estudar música e o contato com os violeiros daqui, né? Com o Renato, com o Zé Coco... Renato Andrade. Renato Andrade e Zé Coco e Tavinho também, que é uma referência muito importante. Tavinho Moura, né? Tavinho Moura, né? E aí, aos poucos, eu fui migrando do violão para a viola, né? Aí eu acho que um atrapalhou o outro, que eu já não toco nem o violão nem a viola direito. E você é de onde, Jacir? Eu sou de Salinas. Mais ou menos de Salinas, né? Tem uma história que eu nasci numa comunidade chamada Amparo do Sítio, de passagem para Salinas. Aí acabei de nascer em Salinas, fui batizado aqui de Ossésio de Medina e fui registrado em Comercinho do Bruno. Então eu sou mais ou menos de Salinas. Legal, paisagens ótimas aqui do CD aqui, viu? Fotografias muito bonitas. Joel Carvalho, alegria te receber. Joelzinho, você começou essa história de humor stand-up, né? Tem... bem recente, né? Na verdade, você é ator, se formou no Palácio das Artes. Isso, eu cursei teatro lá e me sindicalizei no Sindicato dos Artistas de Minas, no SATED, né? E comecei a fazer stand-up com 15 anos, vendo o pessoal daqui na televisão. Ah, então tem muitos, há muito tempo. Quantos anos você tem agora? 16, não, mentira. Tenho 20 anos. É, todo mundo fala que você é muito novo. Mas, gente, as coisas, as portas se abrem, as oportunidades vêm, a gente tem que pegar, né? Ainda mais nesse ramo de teatro, de arte, que é tão, assim, concorrido e difícil você conseguir alguma coisinha. Então, o que aparece, eu agarro, cara, e... E aí você se formou há três anos no Palácio das Artes como ator, fez peças infantis, peças adultas também. Sim, eu comecei no teatro infantil com o Jojo e Palito, né? Com seis anos eu fiz um teste pra fazer uma peça que chamava Noel e os Doentes. E aí passei nesse teste e comecei. Agradeço muito a José Maluchini e todo mundo do Jojo e Palito. E hoje ainda eu faço com eles o Mágico de Oz. A gente faz campanha, a gente faz durante o ano. É uma peça que é uma gracinha infantil. E o stand-up surgiu de que forma? O stand-up surgiu... Eu sempre fui aquele menininho da família que chega à festa da família, reúne todo mundo no sofá, tá lá o Joel Palhaço ali vestido com alguma coisa. E eu sempre fui pra alegrar minha avó de início. Eu sempre passava mais tempo com a minha avó. E era só eu e ela. E aí ela gostava muito do Daniel, do cantor Daniel. Eu pegava o cabo da panela de pressão dela, vestia um colete, um chapéuzinho. Começava a dublar o Daniel naquele estoque a fita, sabe? E ela ria disso e eu gostava de fazer alguma coisa pra fazer as pessoas rirem. E aí começou. Aí eu dançava, eu pulava e tudo mais. Eu fiz uma peça com quatro anos na escola. E aí a professora chamou minha mãe que trabalhava na escola. Que inclusive eu fui expulso depois. Mas aí já é o lado do capetice do humor. Já é o lado ruim do humor que eu não indico. Mas aí eu falava, ó, investe nesse menino, leva ele pro teatro. Que ele tem um talento aí legal. Ele se destacou no espetáculo. E aí minha mãe acreditou na besteira que a pessoa falou. E aí eu tô aí. E aí você foi pra Rádio Satiá e logo em seguida? Fui, comecei a fazer shows de stand-up. Com 15 anos eu vi o pessoal fazendo stand-up aqui na TV. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. É um tipo de humor que eu gosto, que é rápido, é cara limpa e tudo mais. Você cria seu próprio texto. Eu achei legal isso. E aí comecei a fazer com 15 anos. Com 17 eu entrei na Itatiá. Surgiu o convite pra fazer uma participação. Eu fiz. Gostaram. Aí eu fiz outra. Aí gostaram. Aí eu fiquei lá. Tô lá de segunda a sábado hoje. Então eu te conheci junto com o meu filho, Tuca Graça. Tuca Graça. Vocês ficaram muito amigos e tal. E ele tá fazendo um projeto de humor aqui. Rindo à toa. Rindo à toa e tal. E você participou e tal. E aí eu acho importante o Arrumação abrir as portas pra quem tá realmente no comecinho. Então eu quero um dia poder aplaudir você, você já com maturidade artística e tal. E vou ficar muito feliz que isso tem, com certeza, vai acontecer. E eu tô muito feliz. Me dá uma... Faz uma pra gente uma palinha do que você faz no seu stand-up. No meu show. Não, porque eu falo muito dos meus problemas, né? Não sei se vocês perceberam. Eu sou gordo. E eu sou mais ainda. Eu disse que TV engorda. Então você tá me vendo tamanho gigante. Você nem se cabe na tela. Então eu sou gordo. Eu tenho esse problema. Porque eu fico pensando. A mulher, ela não se veste. Não fica bonita. Compre uma calcinha nova e coloca. Não passa perfume. Não passa maquiagem. Vai ficar com o gordo na balada. Sabe? O gordo é tipo o chão de dentro. É a segunda opção, entendeu? Você vai fazer o churrasco, você compra ali. Só se não tiver dinheiro. Então assim, a menina chegou na balada ali. Ah, não fiquei com ninguém até agora. Ah, o gordo tá ali, né? Vou dar uma chance pro gordo. Quem sabe amanhã não apareça uma coisa melhor. E eu não sei nem como que eu tô namorando hoje, Saulo. Mas eu lembro como que eu conquistei minha namorada. Ela pegou uma picanha, amarrou no barbante e saiu puxando. Eu fui atrás. Eu fui atrás da picanha. Não dela. Ela também... Tava com uma gordurinha ali. É, aquela gordurinha que é bom, né? E eu lembro também que minha namorada, ela... Nosso primeiro beijo, nosso primeiro beijo foi muito romântico, sabe? Foi tipo a dama e o vagabundo. Porque foi romântico? Não. Eu beijei ela porque tinha macarrão no meio. Só por isso que eu beijei. É verdade. Mas outra coisa também, cara. Minha namorada, ela é muito ciumenta, cara. É muito ciumenta. Ela é tão ciumenta que eu acho que no dia que eu morrer, ela vai no velório só pra perguntar porque eu não liguei avisando que eu ia morrer. Ela é muito ciumenta mesmo. E ela é daquelas meninas que fala muito, sabe? Ela fala pra caramba na minha cabeça. Fala, fala, fala. Ela falou assim, Ai, amor, tem alguma coisa que você quer que eu faça? Falei, tem silêncio. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. É verdade. Ela falou assim, Ai, amor, o que você quer de mim? Eu falei, hoje eu quero o dia de sossego. Eu quero Páscoa. Eu não aguento, mas... Ela fala muito na minha cabeça. E ela é daquelas menininhas tímidas também. Sabe as meninas que ficam, não me toque. Sabe? Que as meninas assim... E era aniversário dela esses dias. Eu falei assim, Amor, seu aniversário chegando aí. O que você quer ganhar de aniversário? Falou assim, Ah, não sei. Fala aí o que você quer ganhar de aniversário que eu te dou. Ela, sei lá, me dá alguma coisa que você tem certeza que eu vou usar. Aí eu comprei absorvente também, né? Sala também ninguém aguenta. Sério mesmo. Valeu, Jair. Paciência. Valeu. É uma alegria te receber. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer te receber. Você é da Gerência de Saúde Empresarial. Isso. Não é isso? Isso. E o nosso tema hoje é Indústria Segura. Perfeito. O programa Indústria Segura é um diagnóstico desenvolvido pelo SESI para identificar o status da indústria no atendimento aos requisitos legais de segurança e saúde no trabalho. E apresentar um plano de ação para as devidas correções. Queria que você falasse para a gente dos objetivos desse programa, Eduardo. Perfeito, Sal. A satisfação é nossa de estar aqui no seu programa mais uma vez. O SESI Indústria Segura, na verdade, é um diagnóstico gratuito para a indústria mineira. Mas além de levar esse conhecimento, com esse papel consultivo que ele tem, a proposta é contribuir para a redução de acidentes nas indústrias de Minas Gerais e o número de afastamento em decorrência desses acidentes e doenças ocupacionais que podem ser acarretados pelo dia a dia do trabalho. A legislação de saúde e segurança no trabalho é muito pesada, ela é extensa, ela é grande. Existem 36 normas regulamentadoras a ser seguidas. E a FIENG, como instituição, quer levar esse conhecimento para que a indústria se adeque a esse atendimento a esses requisitos e com isso contribua para a redução de acidentes e afastamentos através do diagnóstico do programa Indústria Segura. É um trabalho gratuito e segurança e saúde no trabalho contribui sim para a competitividade da indústria. Esse é o lema da FIENG, que ter uma indústria mineira de Minas Gerais mais competitiva e segurança e saúde no trabalho contribui sim para essa competitividade da indústria. Quanto tempo esse programa foi implantado? O programa nasceu de uma ideia do nosso presidente, o doutor Olavo Machado, em 2013, como projeto, como produto da carteira de serviços de soluções do SESI a partir de 2016. Já foram atendidas desde 2014, quando o projeto realmente começou, até agora, em setembro de 2016, mais de 400 indústrias. E para ter acesso às informações a esse programa, pode entrar em contato através do site? Isso, o site da FIENG tem e o e-mail Indústria Segura, indústriesegura.com.br. Venha nos conhecer. É um trabalho gratuito, com o objetivo de levar essa orientação, um papel completamente consultivo para orientar e contribuir para a indústria. Maravilha, Eduardo. Joacir, você faz parte do projeto Viva Viola, que tem outros companheiros também, outros violeiros, o Pereira, muita gente. O que você falasse desse projeto para a gente? Esse projeto Viva Viola, a gente iniciou em 2008 com uma cantoria que a gente resolveu fazer, sem maiores pretensões. Eu me lembro que foi no Teatro Alterosa. E a gente fez essa cantoria e tivemos a surpresa de fazer três dias de teatro cheio. Isso quando? 2008, foi iniciar. E dali, nas prosas e nas alegrias, a gente já marcou para o ano seguinte fazer o próximo, o próximo encontro. E desse encontro surgiu o primeiro CD, que foi em 2011. E de lá para cá a gente gravou também, em 2013, o primeiro CD foi o Viva Viola 60 e Cordas em Movimento. Foi o primeiro CD, que foi praticamente o repertório da cantoria inicial que a gente fez. E quais são os participantes, João? Então, nessa primeira tarefa foi Chico Lobo, Pereira da Viola, Wilson Dias, Gustavo Guimarães e Bilora. A gente gravou o segundo CD também com a mesma turma. e recentemente agora a gente fez uma cantoria de aniversário de oito anos do Viva Viola, mas dessa vez já não está, o Chico já não está fazendo parte mais por questão de agenda dele, que é bem... E aí foi só... Foi os mesmos violeiros, porém, sem o Chico. Legal. O trabalho de vocês realmente é muito importante, né? É uma referência hoje para o Brasil, para os violeiros e tal, os companheiros que estão surgindo aí pelo Brasil afora, os emergentes e tal, tem vocês como referência. Esse projeto Viva Viola se torna fundamental hoje, né? Para preservar a música autêntica de raiz, utilizando o instrumento de viola. Bacana. Eu queria que você cantasse mais uma moda para nós. Está bem. Eu vou fazer uma ciranda que está também gravada no disco, no Dizer do Sertão. Minha ciranda vem de longe, vem de lá, de toda a gente, toda a terra e todo o mar, E vem trazendo alegria nessa hora Que a vida é flor quando o amor inflora E vem trazendo alegria nessa hora Que a vida é flor quando o amor inflora No cirandeio, no mar de sertão Beira de rio, navegar é precisão Jequite, unha, lava a roupa sem molhar Lavadeira cantando, ciranda no mar Jequite, unha, lava a roupa sem molhar Lavadeira cantando, ciranda no mar Minha ciranda vem de longe, vem de lá De toda a gente, toda a terra e todo o mar E vem trazendo alegria nessa hora Que a vida é flor quando o amor inflora E vem trazendo alegria nessa hora Que a vida é flor quando o amor inflora Eu sou menino no meu tempo ciranda, eu sou do vento, das ondas, do mar No meu caminho, estrela da alva guia De boa noite ao sol do meio dia O meu caminho, estrela da alva guia De boa noite ao sol do meio dia Minha ciranda vem de longe, vem de lá De toda a gente, toda a gente, toda a terra e todo o mar E vem trazendo alegria nessa hora Que a vida é flor quando o amor inflora E vem trazendo alegria nessa hora Que a vida é flor quando o amor inflora Minha ciranda vem de longe, vem de lá Legal, Joacir, desejo de maior sucesso para todos vocês Obrigado, Sal Ô, Joel, eu te desejo muito sucesso Continua na sua pegada aí e tal E a aprendizagem vem na prática mesmo e tal Te desejo muito sucesso Eduardo Vidal, muito obrigado pela sua presença Fico muito feliz da FIENG estar sempre presente aqui no nosso programa Que a FIENG é o nosso grande parceiro Patrocinador do projeto Programa Arrumação A gente fica muito feliz em ter como parceria Nossa querida FIENG Joacir, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente Eu que agradeço, né? Boa sorte aí, abraço a rapaziada toda Wilson, Guilherme Aranj, Gustavo, Pereira Sucesso para vocês Vamos ver se o Peirinhos A nossa prosa arrumada continua semana que vem Muitos se levantam cedo E se alimentam de uma energia que não pode faltar Muitos são inovadores E não medem esforços para fazer o que nunca foi feito Muitos enxergam longe E só veem futuro no desenvolvimento que não destrói Muitos estão construindo este país E porque somos muitos Somos fortes Nós somos a força da indústria A força de quem faz